ok pessoal eu sou garçom calopsita garçom aqui da quiosque estrela do mar e aí então eu quero mostrar para vocês então eu vou servir para aqui para os amigos aqui o mix bolsonaro mix bolsonaro ele vai bolsonaro que eu substituí pelo molusco ladrão de nove dedos e vai isso de peixe e camarão ok então você vem aqui para os amigos vamos ver quem que é o amigo olá amigos tudo bem como é que tá aí tudo legal se são de onde são paulo e curitiba são paulo e curitiba maravilha então está aqui para vocês o mix bolsonaro ok um abraço em feliz natal feliz ano novo para vocês certo deus abençoe muita saúde para vocês valeu um abraço ok gente um abraço tchau tchau fui